Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Gente, Bruna Marquezine se pronuncia após nova declaração de Neymar? É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso por esse babado, deixe o seu like, se ainda não é inscrito. Eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários sua nota de 0 a 10 pra eles. Gente Neymar se pronunciou, através de sua assessoria de imprensa, que não será pai pela terceira vez, como foi divulgado na última terça-feira. A informação foi veiculada inicialmente pelo jornalista Léo Dias, após comentário da modelo Jamile Lima. Em nota enviada à revista Caras Brasil Meus Amores, a assessoria do jogador lamentou o fato e disse que é preciso penalizar quem divulga informações falsas. Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações, afirmou a equipe a Caras Brasil. O caso, no entanto, gente aparentemente não passou de uma confusão. Afinal, tudo começou quando a modelo Jamile Lima fez um comentário em uma foto de Mavi, filha mais nova de Neymar. Pois é gente, Neymar desmente o boato de que será pai novamente. O que vocês acharam? Deixe nos comentários sua opinião. E com isso meus amores internautas comentaram que Bruna Marquezine se pronuncia após nova declaração de Neymar. Pois é pessoal, internautas comentaram que a Marquezine se pronunciou. De acordo com fãs essa notícia pegou todos de surpresa. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião que é muito importante pra nós. Lembrando meus amores que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar, Bruna Marquezine não confirmaram nada a respeito. Ao que tudo indica tudo isso são apenas boatos por parte dos internautas. Seguimos aqui na expectativa por essa confirmação e traremos tudo em primeira mão pra vocês.